Festa de Crente E quem tá dentro não sai mais E quem tá fora quer entrar Festa de Crente não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia Muto fogo e ilusão Festa de Crente é que é bom Olha só Não tem hora pra acabar, hein? Olha só Festa de Crente é que é festa com alegria A gente canta todo dia E não tem hora pra acabar Festa de Crente é que é festa de verdade Lá não existe maldade Nada pra se embriagar Festa de Crente a gente pula A gente ora, crente recebe Resposta e doze e ao maná Festa de Crente não precisa Festa de Crente a coisa não existe Brilho é só bênção Para contar Festa de Crente é que é festa de verdade Rediversa da verdade não E a humaná Festa de Crente o pastor fica ligado Deus envia o recado E quem tá dentro não sai mais E quem tá fora quer entrar Festa de Crente não tem hora E glória a Deus e aleluia Muto fogo e ilusão Festa de Crente é que é bom E quem tá dentro não sai mais E quem tá fora quer entrar Festa de Crente não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia Muto fogo e ilusão Festa de Crente é que é bom Agora, olha só A gente tem uma coreografia Nós temos uma coreografia, ó Quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar Pessoa de crente não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia De novo, hein Pessoa de crente E quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar Pessoa de crente não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia Muitos frutos são Pessoa de crente é quem é bom Aplauda aí Pessoa de crente é quem é bom Pessoa de crente é quem não é bom Aleluia Glória a Deus